E o pessoal, vocês vão ficar com a boca aberta, vocês não querem saber quem é que eu encontrei. Encontrei um gajo de muletas aqui na festa, mano. Aqui vem todo tipo de... Pessoal, olha pra isso, filma isso. Olha, dredda de muleta, tá vindo a festa, não quer ficar em casa. É pra vocês saberem como é que a festa vai estar. Aí, como é que você chama? Averix. Averix, o que é que fez você sair daqui, de casa assim, de muletas? Será que a festa vai bater assim, então? Epá, disseram que isso ia estar uma noite africana. Eu, como estou sempre em Luanda, espero me divertir, como me divirto lá. E de que parte de Luanda é? Miramar. Do Miramar. E vai mostrar aqui umas coisas do Miramar, alguns toques. Manda aqui alguns toques. Toques não posso. Como podem ver, não posso. Não, mas tem couturistas da muleta que dão toques como salsicha, elas às vezes pegam a muleta. Será que vais mostrar alguns destes toques? Não, isto mesmo está mal aqui comigo. Só com a perna boa. Só com a perna boa. E averix.